Faça lindos terrários e arranjos com mini suculentas e mini cactos. E lembrando que aqui na As Suculentas montamos para você na hora terrários e arranjos. Aproveite também e conheça a nossa cafeteria. Temos deliciosos salgados, lanches artesanais e até mesmo sucos deliciosos. Aproveite também e conheça a nossa cafeteria.